Na cidade de Itamarandiba, no vale do Jequitinhonha, olha só, a polícia militar apreendeu um carro roubado e uma motocicleta furtada, além de arma de fogo e munições na área rural da cidade. Com o apoio da polícia civil, os militares montaram uma operação e foram até o local indicado pela denúncia. Um rapaz de 20 anos tinha fugido, mas as equipes o encontraram. Os veículos, uma pistola, 33 munições, dois carregadores e um coldre, todos de calibre 9mm, estavam dentro do guarda-roupas do suspeito.